Chimbalaê Natureza deusa do viver A beleza pura do nascer Uma flor brilhando à luz do sol Pescador entre mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o seu Imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Tanto como guia e manja Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Quanto tempo leva pra aprender Que uma flor tem vida ao nascer Essa flor brilhando à luz do sol Pescador entre mar e o anzol Chimbalaê Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê 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 Obrigado.